Eu vou contar uma história da minha vida pra vocês, né? Quando eu passei no meu primeiro estágio, que foi no esporte interativo, eu fui oferecido a duas vagas, né? Ou ser turista do Vitória, e na época o esporte interativo tinha uma força muito grande no Nordeste, então ser setorista do Vitória era um cargo consideravelmente legal internamente, ou você ir pra equipe de programas, que você ia produzir ali, o Jogando em Casa, o Caderno de Esportes, enfim, o Conexão AI, vários outros programas, mas você ia trabalhar com TV, o setorista ficaria com o Portal, né? E eu escolhi trabalhar com TV, porque eu já sabia mais ou menos o que o setorista fazia, eu queria aprender a trabalhar com TV. Foram dois meses, assim, eu tinha um contrato de seis meses, tá? Foram dois meses que eu fiz uma quantidade de merda inexplicável, uma quantidade de merda surreal. Assim, eu errava absolutamente tudo. Eu tinha certeza que eu seria demitido. Eu tinha total certeza que eu seria demitido depois da quantidade de cagada que eu fiz. Só que em algum momento virou a chavinha, e aqueles dois meses muito negativos serviram de aprendizado pros mais de quatro anos depois, que foram muito positivos. que ganhei prêmios, tô até olhando aqui pra eles. Participei de grandes produções, por mais de cem transmissões de UEFA Champions League, sabe? Transmissões enormes de Copa do Nordeste. Então, assim, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque você precisa de tempo de adaptação em qualquer trabalho. A gente não tá falando sobre uma situação exclusiva de jogadores de futebol. A gente tá falando de uma situação do profissional, do ser humano. O ser humano, ele tem que se adaptar. Por que o ser humano, ele consegue viver mais do que os outros animais? Ou por que o ser humano, ele domina a Terra em relação aos outros animais? Pela capacidade do poder de adaptação. Se você bota um animal num cenário que não é o dele, sei lá, um cachorro num cenário que não é o dele, ele vai sofrer ali até morrer. Porque ele não tem um raciocínio. Ele não tem a inteligência. Mas o ser humano, ele tem esse poder de enxergar cenários e buscar maneiras de se adaptar pra sobreviver nesses cenários. Pra ser exitoso nesses cenários. E eu acho que tem alguns jogadores do Atlético vivendo num cenário, assim, de busca por essa adaptação. Jogadores que tiveram temporadas distintas, mas jogadores que certamente ainda podem render muito mais. Então eu vou pedir o seu like. Vou pedir pra você comentar aqui embaixo qual jogador você ainda tem muita esperança que pode dar um retorno muito legal ao Atlético. E se você tem alguma história que você precisou se adaptar em um trabalho, em uma relação, enfim. Por que 2022 ficou marcado por um mercado agressivo do Atlético, né? Se tu pega a mudança de elenco de 2021 pra 2022, você vai ver uma mudança de perfil muito grande dentro do elenco do time. Era um elenco que tinha bons jogadores. Ali bons 14, 15 jogadores. E o resto era piazado, os jogadores, assim, de um nível bem abaixo. Em 2021. Em 2022 a gente já conseguiu fazer um time muito bom. Um time com mais referências. Um time com mais qualidade. Os nossos 11 de 2022 eram melhores que os nossos 11 de 2021. Apesar que 2021 ganhou o título e 2022 não. Mas a gente não tinha mais 3, 4 reservas ali que poderiam ajudar. A gente tinha mais um time de reservas que poderia ajudar. Óbvio, esses reservas durante a temporada oscilaram, mas eram reservas ali que tinham uma chance de entrar e fazer algo legal muito maior do que os jogadores de 2021. Eu lembro daquela Copa do Brasil de 2021. Na final contra o Galo, entrando Mingote, entrando Jaderson. Jogadores assim que a esperança de fazer alguma coisa positiva é muito pequena, né? Só que dentro dessa montagem de elenco, você traz 14, 15 profissionais para o seu grupo, sabe? Calma aí, eu vou ligar o ventilador que eu não estou aguentando te falar, rapaziada. Preciso ligar esse ventilador aqui que está realmente muito quente. Está fazendo um dia meio chuvoso aqui no Rio, mas está muito abafado. Vocês percebem aqui como eu estou soando. Mas quando você traz 14, 15 profissionais para um time de futebol, para um elenco de futebol, você tem tempos diferentes. Por exemplo, impressiona como o Vitor Roque se adaptou rápido, como ele se adaptou fácil, como ele se adaptou bem. 2022 foi uma temporada de comprovação do Roque. Está preparado para jogar no time principal. O 2023 vai ser uma temporada que o Roque vai ter mais responsabilidade, mas ele já vai estar adaptado. Que esse processo dele foi mais ligeiro, foi mais rápido. Só que a gente tem jogadores que demoraram um pouco mais. E eu estou aqui para falar basicamente de Coelho e Canob. Que eu acho que fizeram temporadas distintas, sabe? Eu acho que, por exemplo, começando a falar do Coelho. Foi uma boa temporada do Coelho. Foi uma temporada que o Coelho flertou ali com o time titular em vários momentos, com o time reserva em outros momentos. Mas foi uma temporada que, dentro desses altos e baixos, ele conseguiu mostrar a qualidade dele. A questão é... A gente viu, por exemplo, o nível de um Coelho muito parecido com o que a gente viu no Bragantino na temporada passada. É bom. Esse nível, ele é bom. Mas pode ser melhor. O ponto é esse. O Coelho, ele tem nível para ser melhor. O Coelho, ele tem nível para entregar mais. E é a minha esperança para 2023. A gente está falando de um jogador que tem muita coisa. Tem velocidade, tem um contra um, tem capacidade de drible, tem finalização de média e longa distância, tem capacidade boa de passe. Mas ele precisa olhar o jogo de maneira mais coletiva, primeiro de tudo. E ele precisa olhar mais o jogo. Ser mais calmo. Ser mais tranquilo ali para tomar as decisões dele. Se ele conseguir alinhar toda a qualidade que ele tem, com essa capacidade de olhar o jogo de maneira mais calma, mais singela, mais tranquila, a gente vai ter um baita de um jogador. Um jogador com nível Europa. A minha aposta é essa. O Coelho é um jogador de nível Europa. A gente está preocupado. Ah, o Vitinho vai embora, não vai. A gente tem uma grande possibilidade que é. Se o Vitinho for embora e o Coelho estiver em boa fase, assim, em questão de elenco, em questão de número de opções, talvez a gente sinta falta. E é normal que a gente sinta falta de um jogador da qualidade do Vitinho. Mas a gente tem um cara pronto ali para assumir a vaga de titular. Um cara que eu acho que a nota de corte de Vitinho e a nota de corte de Coelho, eu sinto que a nota de corte do Coelho é maior. Eu sinto que o Coelho tem mais armas para oferecer ali. Só que eu repito, depende de adaptação. Agora um pouquinho de bastidores, o Coelho foi um cara que começou muito tímido internamente. Foi se soltando, foi fazendo amizades, mas foi um cara que começou muito tímido. Então, essa adaptação demorou um pouco mais. E eu acho que ele precisa entender um pouco mais o que o Atlético precisa. Mas é um jogador que consegue criar muito espaço. É um jogador que consegue mudar ali cenários dentro de uma partida, que é algo que eu gosto muito. Então, assim, tem uma aposta muito grande na melhora do Coelho, sabe? E também tem uma aposta muito grande na melhora do Canóbio. Eu acho que o Canóbio é um privilegiado por ter sido convocado para a Copa do Mundo, porque esse momento de turnover, de dar uma volta por cima para o Canóbio, ele vai ser no maior campeonato de seleções do mundo. Então, o Canóbio tem que usar essa Copa do Mundo, óbvio, como uma oportunidade única para a vida dele. Vai estar jogando contra os melhores times. O Canóbio está no grupo de Portugal, né? A gente pode ter um confronto com o Canóbio versus o Cristiano Ronaldo, mas para ele trazer um pouquinho para a realidade dele do Atlético também. Ah, 2022 não foi uma boa temporada? Não foi. Mas trabalhar para que 2023 seja. Trabalhar para que em 2023 eu consiga ajudar mais o time, que eu não cometa tantos erros. O Canóbio errou muito em 2022. O Canóbio teve erros sérios. Mas a reta final do Canóbio, a reta finalzinha do Canóbio, nos últimos dois jogos, dão uma esperança. A gente pode criar a teoria que ele está jogando na posição errada, o que não está. A gente pode criar a teoria que o método do Filipão não favorece ele, o que eu acredito. Isso aí eu confesso para vocês que eu acredito. Não acho que o método do Filipão favoreça nenhum dos atacantes. Mas é um Canóbio que pode ser uma peça que eu acho que qualquer treinador quer ter, que é esse atacante tático. Esse atacante que te entrega uma capacidade de recomposição muito boa, uma capacidade de pressão. O Atlético ganhou do Botafogo por causa da pressão muito bem feita pelo time. Imagina se você tem um Canóbio ali que saiba pressionar. Sabe? Que sabe pressionar, a gente sabe que ele sabe. Mas que consiga pressionar com mais eficiência, podemos dizer assim. Então eu sinto que o Atlético cada vez mais não vai poder contar com esses caras, velho. Eu acredito nisso, sabe? Se foram jogadores que não tiveram tanto uma pré-temporada e tudo mais, eu acho que com o tempo, começando um novo trabalho ali do Paulo Turra, começando uma nova temporada, essa chavinha que em algum momento virou na minha carreira e já deve ter virado na vida de vocês em vários outros momentos, ela vai virar tanto para Canóbio quanto para Coelho, sabe? Eu acho que é uma dupla, assim, que pode ser uma das melhores do Brasil. O Canóbio mais tático, mais voluntarioso, com mais capacidade de recomposição, em alguns momentos fechando mais pelo meio. O Coelho mais cara do drible, mais o cara do um contra um. Eu estou apostando muito nas minhas fichas. Eu lembro muito do Palmeiras, né? Acho que foi, inclusive, com o próprio Alexandre Matos, quando o Palmeiras trouxe Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa. E foram jogadores, assim, que na primeira temporada foram execrados, detonados. Não presta. O Veiga foi até emprestado. O Scarpa estava próximo de deixar o Palmeiras, sabe? E em algum momento a chave virou. Em algum momento a chave virou. Então, acho que essa mudança de temporada, esse reinício de temporada para o Atlético, pode ser muito bom para esses dois jogadores. Para ter um reinício ali. Acho que estão precisando. Coelho de menos, Canóbio mais. Mas a sensação que podem entregar mais ainda é muito grande, sabe? Valeu, rapaziada. Forte abraço.